Trinta e um anos esse policial tinha, caso que aconteceu nesse posto na zona leste da nossa capital, Teresina. A condução aconteceu na tarde de ontem, a polícia empenhada para colocar as mãos no assassino ou nos assassinos. A investigação é quem vai dizer. E os detalhes a gente traz agora com o Ivan Lima, vamos ver. Seis pessoas foram identificadas e presas, acusadas de envolvimento na morte do policial militar, H. Menon Dias Freitas Jr., na madrugada do último domingo, em um posto de gasolina na zona leste de Teresina. Entre os acusados, um menor. O comandante-geral da polícia militar, Coronel Shevan, esteve no DHPP, onde falou com a nossa equipe de reportagens. Tivemos esse fato lamentável ocorrido com um membro da nossa corporação, que estava de folga, com seu momento de lazer, mas teve sua vida ceifada de forma covarde. A resposta foi dada. Não vai trazer a vida do H. Menon de volta, mas em menos de 12 horas as forças de segurança integradas conseguiram identificar, localizar e prender. E colocar à disposição da justiça os indivíduos que foram todos, cerca de seis, foram identificados e já estão todos presos. Aqui, sendo conduzidos para o DHPP, o qual está sendo instalado, um competente inquérito, que irá trazer detalhes da dinâmica do fato, da motivação e a conclusão com a qualificação e a apresentação da justiça de todos os envolvidos. Acompanhamos a chegada dos seis conduzidos, todos presos na Vila Mandacaru, zona sudeste da capital. O delegado-geral também esteve na sede do DHPP e lamentou a morte do policial. Primeiro, lamentar profundamente a morte do policial militar em um local em que, inclusive, nós já vimos alertado aqui, o secretário de segurança vem alertando muito sobre a necessidade desses locais onde há aglomeração de pessoas para consumir bebida alcoólica, uso de paredões, exemplo de lojas de conveniência, que esses locais realmente precisam de fiscalização e os proprietários têm que entender. Esse é um exemplo claro. Houve reclamações por parte de proprietários desses estabelecimentos, como se a polícia estivesse atrapalhando a atividade comercial deles e não era nada disso. A segurança tem que ser muito dura nesse aspecto e acredito que a sociedade entendeu isso. E esses proprietários dos estabelecimentos têm que ter responsabilidade de colaborar com a segurança pública. Não permitir esse tipo de evento, paredões ligados, consumo de drogas, menores bebendo álcool e consumindo álcool durante a madrugada. O resultado é isso. Na casa de um dos conduzidos identificado como Pedro, a polícia encontrou R$ 35.235,00 e, segundo as investigações, é proveniente do tráfico. A namorada de um dos acusados, que sofreu um disparo de arma de fogo, também prestou esclarecimentos no DHPP e relatou para a nossa equipe que o tiro que atingiu ela foi efetuado pelo policial. No caso, o primeiro tiro partiu do policial, a sua direção? Uhum. Quer dizer que no momento que ele atirou na senhora, as pessoas reagiram, foi isso? Não, já estava tendo. Foi? Já estava tendo. Já estava tendo a confusão. A senhora sabia do envolvimento do seu namorado? Não. Não, né? Após ser ouvida, ela foi liberada. A perícia foi realizada no carro da vítima, no pátio do DHPP. Dentro do veículo, é possível ver o gargalo da garrafa, usada para atingir a vítima antes dos disparos. Além do dinheiro e a arma, a polícia apreendeu seis bicicletas e duas motos. Todos agora ficarão à disposição da justiça. O senhor que atirou no militar? Nesse momento, ninguém fala, né? Agora, o que vai ser essencial para ajudar nessa investigação são as câmeras de segurança. Tem câmera de segurança no estabelecimento comercial, tem câmera de segurança no posto de combustível. E a gente fica muito triste vendo uma situação como essa, de o empresário achar que o errado, a polícia. Esse erro parte é da polícia. Se a polícia está para dar segurança. Aonde existe um excessivo consumo de bebida alcoólica, tende a acontecer desgraça. Se não existir uma moderação, acaba com uma tragédia como acabou com essa aí. Os caras vão para beber, os caras vão para fazer farra, não tem hora para acabar. Infelizmente, é dessa maneira. Você tem que procurar um local seguro, você tem que procurar um restaurante, você tem que procurar um local familiar. Mas os caras vão para botar paredão de som, escutando música. Começa a briga por causa de som, começa desse jeito e acaba, infelizmente, em morte. Por isso que eu chamo a sua atenção de se acertar a hora comigo 1849.